Ali ó, tá vendo, eles ficam grudadinhos aqui, tem bastante encosto, bastante bicho seco Teve aquele episódio que puxaram meu ânus pra fora Um dia eu tava deitado, ali me encurraram Eu tava dormindo, eu tava assustado Eu acordei assustado, inconstrangido Isso chupa o encosto, né, o encosto chupa Ai que tudo, tô pensando ainda Ai meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Ai meu pai amado, ele vai agora me usar, gente Vamos ver, né, vamos ver Eu espero que não, vamos torcer pra que não Vou sim, vou tá te comendo sim Opa amigo, vai o que? O que você tá falando aí? Ai eu vou sim, eu vou tá sabugando essa bundinha branca tua Pô amigão, aí não, né Pô, eu tô, ficou chato agora, eu tô brincando com você, pô Tô levando na brincadeira, na esportiva aqui Bundinha gostosa dessa, eu não vou comer Ô amigo, que palhaçada que é essa? Porra, você tá me tirando, irmão? Eu não nasci desse tamanho não, irmão Eu não nasci desse tamanho, eu sou da favela Você fique bem na tua aí, irmão, eu tô ficando estressado com você A gente vai fazer uma brincadeira, tudo tem que ser assim Nossa, que ridículo, ridículo a sua atitude Ridículo, melhore, tá? Melhore, seja mais, eu vou orar por ti, irmão Nossa, eu não brinco mais também Não brinco mais com você Eu vou tá empurrando todo o meu aparato Todo o meu saco, vou tá empurrando O meu saco na tua bunda Eu vou tá me aprofundando nesse teu rabo O garçom é a profissão mais difícil E complexa que existe Se um garçom aparecer aqui do meu lado Eu vou tirar minha bunda pra fora Eu tô prometendo pra todos vocês, tá? Eu tô prometendo pra todos vocês, eu vou tirar minha bunda pra fora E eu vou dar, eu vou dar Eu falei assim, não, é que o YouTube é a nova geração O YouTube quando a molecada quer se divertir, entrar lá Ele começou a se revoltar, assim Eu nunca vi ele tão nervoso, né? Daí eu peguei e falei assim Não, é o YouTube, é a seita Daí ele falou assim, opa, sei, tô com ele Daí eu falei assim, quem não conhece? Daí a gente deu risada pra caramba Acabou que ele terminou me mamando Nessa parte eu prefiro não entrar em detalhes Irmão, olha esse shape aqui, irmão O que você tem a dizer sobre beta? Eu transmuto todos os... Vem transmutar na minha bunda, beta spirit Vem me transmutar aqui no meu rabo Faz esse favor pra mim Olha esse daqui, olha o nome do canal Diego Muda Vidas Pô, eu quero que ele mude a minha vida Eu quero ter a minha vida mudada Pelo Diego Muda Vida Quem não quer, né, gente? Agora o Diegão vai mudar a minha vida Agora fodeu Agora o Diegão vai mudar a minha vida Vai acabar com o nosso Ai, Diego, vai, muda a minha vida Você vê no reino animal O macho beta é aquele macho que já tá acomodado demais Até aparecer um macho alfa Que é um macho que ele domina o território E tem... Até que esse macho alfa aparece Pega esse macho beta, joga na cama Tira a... A pista dele e bota na boca Bota na boca Vira dois machos numa cama Daí o Diegão vai gostar Vai encher a boca d'água Né, Diegão? Fala a verdade pra gente Só tô dizendo Só tô dizendo Ah, e aí? Beleza? Ah, não, tranquilo, pô Pô, legal Ah, vamo se beijar Vamo Ah, não Ele tá... Ele tá só explicando Ele me passou essa pio, viado Tá ligado? Ele me passou essa pio Mas essa pio aí Que você tá falando, ô Gabriel Ele passou foi aonde? Foi na boca? Foi no seu bumbum? Foi aonde que ele passou isso daí? Tá ligado? Vamo unir eu e você Pega essa pio aí Passa no meu bumbum também Também quero Agora eu vou querer também Ai, eu só transo com camisinha Tá legal, ô sua garota genial Por que que na hora de chupar o pau do cara Tu não coloca camisinha também? Eu não aceito boquete com camisinha Nem eu Não, sempre que eu vou chupar Daqui a pouco eu vou começar a falar Que se eu não der a minha bundinha Eu vou ser beta E o pior é que eu vou dar Eu vou começar a dar Porque eu que não vou querer ser beta Pô, tá maluco Você é louco? Eu não Longe de mim Eu não sou nem louco Vou dar e vou dar bem A minha bundinha Vou lá todos os dias Vai tá lá eu Dando a bumbum Beta eu não vou ser Todas as mulheres vão querer um pedacinho dele Pra chupar Todas as mulheres vão querer chupar Algum Esse Esse cara aí Que decidiu se profissionalizar Com cursos da Embratec Pô, eu mesmo Ajoelharia na frente desse mano aí E se ele tivesse disposto Por que não Colocar o pipi dele na minha boca É É assim Por que não Sei lá meu O cara faz um cursinho desse daí Ele passa uma áudio assim Ixi Ai não sei gente Ai deu um calor agora É hora de chamar o nosso cardápio na tela Porque tem homens lindos Pra entrar Olha temos um empresário Temos mais homem pelado Homem pelado ou Rodrigo Faro? Eu tô vendo aqui Onde que você vê homem pelado? Seria seu imaginário não? Talvez seu desejo oculto De ver um homem pelado Ali na tela Ou se lambeu os beiços Ou era um homem pelado Ali na tela pra você Ó Hum Seria isso aqui não? Quem te viu Quem te vê hein Rodrigão Puxa Parece um pintão na tela Você ia gostar ou não? Fala a verdade Se esconder não também Não Rodrigo Tá tranquilo Rodrigo Faro Rodrigo Faro O artista O artista Rodrigo Faro O apresentador Rodrigo Faro Pô que título hein Nossa Tá com tudo hein Rodrigão Sou seu fã Rodrigo Faro Sabia Pô te acompanho em tudo Sou fã mesmo Fã do apresentador Rodrigo Faro Você sabe que quem matou o John Lennon Foi um fã É Rodrigo Faro Aliás Rodrigo Faro não Rodrigo Faro Agora o seu nome é Rodrigo Faro É assim que eu gosto de te chamar Eu O Felca Decido como você vai ser chamada A partir de agora Você vai ser chamada de Rodrigo Faro Eu não consigo Pô muita gente esquisita Eu não ia suportar não A não ser que eu tô nessa cadeira Escolhendo uns homens gostosos Pra mim Daí Daí vale o preço Homem pelado É óbvio O que uma deputada tem que fazer Eu quero vir pro projeto Do Pirocão pro povo Pirocão pro povo? Pirocão Que isso pô Eu quero Um pirocão pra mim Pra mim uma massa Sabe Botar aqui assim Sugar mesmo Succionar Pô Onde que eu pego Onde que eu consigo Eu vou votar sim Pô Com certeza Todos os meus seguidores pedem Diju Quero aumentar Diju É caro Tal Isso e aquilo Ah não É pra aumentar Aumentar o meu Ah não Então deixa Não faço questão Pirocão É gostosão mesmo Que ele é Pô Esse Felca é foda Esse Felca do multiverso É foda Como que é Olha o bichão Todo marombão Olha Marombão Felca marombão Olha o bicho Olha todo Cheio de querer Eu podia ser assim Puxa Olha Que pena hein Pena que eu sou sedentário O negócio é videogame Porque eu podia ser assim Puxa Tá dando até uma crise existencial Agora Eu tô fazendo com a minha existência É o cão marombão Gostosão Olha Tanta coisa que eu poderia ser E não sou Meu corpo é flácido Você pega e puxa assim Essa teta em formato de cone Ela forma assim Faz um cone Sendo que eu podia ser Esse gostosão Nossa Eu ia comer todo mundo Quero nem saber Bom Esse daqui Eu fiz um stories brincando No Instagram Falando assim Nossa Eu tô assustado Com não sei o que Botaram uma pista Na minha cara Um caule Um troco Um O mangalho Como se eu tivesse Assustado com esse pênis Como se fosse esse pênis Na minha cara Que tivesse me causado Esse espanto todo É um pênis mesmo ali Isso você vê É um pênis mesmo Que colocaram na minha cara E eu com medo Do pênis absurdo Como se tivesse mesmo Sendo agredido Por esse pênis Como se ele tivesse ali Pronto pra me invadir Cara Que que é isso Entendeu? Então você vê É um pênis Que tá na minha cara E eu com medo É trolha É trolha na cara Uma maior que a outra É, às vezes ele não podia dormir com você Porque ele tinha marcado Jogar Mine Com os amigos Noite do Mine Todo mundo constrói Abre um mundo Um faz a casinha O outro minera Pô, isso é muito mais prazeroso Do que vaginas Pedi um iFood E atendi um entregador de toalha Pô, o cara tá trabalhando Atrapalhar o trabalho dos outros Pô, que isso Coisa bacana Pô, pensando aqui Eu sei que loucura O que que me impede De fazer isso? Por que não? Eu posso fazer assim Pro vídeo mesmo É tudo por vocês Meus amados fãs É tudo pela seita Eu vou dar a minha bunda Pela seita É pela seita Que eu vou dar A bunda Eu vou dar A minha bunda Eu vou dar a minha bunda Pro entregador de iFood Pelos meus fãs Bom, pessoal Ele tá subindo agora É Eu vou tentar me arrumar rápido Pra dar tempo Eu vou surpreender ele com o meu corpo Tô com medo Será que ele vai querer me comer? Se ele querer me comer Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar